Olá a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas em clima especial de final de ano. Nós não poderíamos deixar vocês aqui sem ter uma retrospectiva de vários mercados como eu e os meus colegas aqui de Notícias Agrícolas estamos trazendo para vocês. E eu estou aqui hoje com o Ricardo Santin que é presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA, para nos trazer um panorama, um contexto de como que foi o ano de 2020 para a carne suína e para a carne de frango. Seja muito bem-vindo aqui conosco Ricardo. Olá Letícia, olá todos os seguidores do nosso Notícias Agrícolas, é um prazer estar com vocês nessa hora. Santin, começando então, vamos voltar no tempo, até lá no mês de janeiro. Qual que era a expectativa para esses dois mercados, o de carne de frango e o de carne suína no começo desse ano? O que se esperava para 2020? Bem, são duas as etapas desse começo de ano. Começo de ano de janeiro era um começo de ano promissor, onde víamos do Brasil saindo de uma reforma da Previdência, crescimento econômico previsto, crescimento mundial e a gente então previa crescimentos bem mais positivos, embora já tivesse conhecimento de alguns episódios como a peça fina africana, que dá efeitos em 2020. Mas depois, fevereiro e março e abril principalmente, a pandemia global da Covid acabou mudando todas as perspectivas, houve uma verdadeira disrupção no comércio global, no consumo global, em todos os países, inclusive no Brasil e em todos os lugares. Então a gente faz um balanço desse ano positivo, embora esperávamos crescer um pouco mais, a gente vê que quando chegamos ao final do ano com os números apresentados pela BPA, esse balanço é muito positivo para o Brasil, para os produtores e para o setor industrial. Então a gente já tinha essa expectativa de que a peste suína africana, que afetou principalmente a China, mas a gente tem também outros países ali da Ásia e até alguns da Europa que estão passando por essa questão, já sabia que o impacto maior seria nesse ano de 2020, Santinho? Já tinha essa noção de que a gente exportaria mais proteína nesse ano? Sim, sem dúvida. A gente precisa lembrar os nossos seguidores que a China produzia 54 milhões de toneladas e consumia de carne suína antes da peste suína africana, digamos em 2018. Em 2019 ela teve a peste suína africana, baixou a sua produção para 40 e poucos 38 milhões de toneladas e teve lá, na época, os chamados ambates antecipados. Para evitar que os plantéis fossem atacados pela doença, a China antecipou alguns abates e consumiu essa carne, por isso teve uma produção de 42 milhões de toneladas. Agora, em 2020, a China não teve isso mais, ela teve simplesmente os efeitos mais severos da peste suína africana e produziu 38 milhões de toneladas. Veja o tamanho do buraco de produção que existiu durante esse ano de 2020. Quando a gente viu isso acontecer, podia se prever exatamente que o Brasil ia ser um dos grandes exportadores para a China e para a Ásia como um todo. Não só a China, também para o Vietnã, para a Singapura, para a Hong Kong, para o Japão, Coreia do Sul e todos os países ali, Laos e Camboja da Ásia. A gente, então, pensou que teria um movimento e ele se confirmou. O movimento de que a China comprou mais, ou seja, 45% das importações de carne suína do mundo foram para a China. E, Santin, a gente tem aí, então, essa informação, esse gap de proteína animal da China, mas também a gente sabe que a China, como o maior produtor e o maior consumidor de carne suína do mundo, essas importações de carne suína, elas não conseguiram ser supridas, elas tiveram que ser acrescidas de outras proteínas também, correto? Sem dúvida. Basta olhar o desempenho das carnes de aves, que cresceram pouco, mas cresceram 0,7% no período de janeiro a novembro, e da carne bovina de 9%. Então, e no caso da carne suína, cresceu quase 40%. E aí voltamos àquele problema, ou seja, faltou carne suína na China, eles tiveram que buscar carne suína importada, carne de frango importada, aumentaram muito a produção local de carne de frango, e também importaram carne bovina, além de peixe e outras carnes, para poder suprir, como você disse, aquela lacuna da produção afetada pela peça suína africana. Na questão da carne de frango, a gente teve também uma questão de que o preço pago na exportação, ele ficou um pouco abaixo do que a gente viu no ano passado. Sim, isso foi um pouco também pelo fato da variação cambial aqui no Brasil, e a gente olha o primeiro semestre, onde a gente tinha um custo de produção um pouco mais baixo, e o câmbio bastante favorável, facilita você ter algumas negociações com os seus importadores. Então, o frango não teve aquele excesso de demanda, que no caso do suíno, puxou volume e preço. No caso do frango, não. A demanda aumentou, foi mantida, tanto é que o Brasil, que é o maior exportador de carne de frango do mundo, ele vai crescer apenas 0,7% nesse ano, nas exportações. Por isso é que você viu o preço, a receita cambial caindo quando a gente olha em dólares. Mas quando olhamos a receita em reais, o setor foi positivo, o ano teve positivo para nós. E, Santin, na questão do volume das exportações de carne de frango, Nesse ano de 2020, por causa dessa pandemia, a gente viu países que têm principalmente o turismo como carro-chefe, e países aí que são liderados pela economia do petróleo, como são esses países do Oriente Médio, e que são tradicionalmente parceiros comerciais aqui do Brasil, na compra de carne de frango, diminuírem um pouco essas aquisições. Como que o Brasil conseguiu se manter, então, com volumes semelhantes ao do ano passado, tendo essa queda de consumo nesses países que são tradicionalmente parceiros nossos? Você coloca bem, fora do Brasil aconteceu o mesmo que aqui. Os restaurantes fecharam, as pessoas não fizeram mais festas, confraternizações, e nisso diminuíam o consumo das carnes importadas. A gente tem, então, por que o Brasil conseguiu colocar? Porque ele tem uma bela diversificação de mercados. Tem mais de 160 mercados que vendem a carne de frango, que compram a carne de frango do Brasil. E como você bem colocou, Dubai foi o que mais diminuiu as compras do Brasil, tirando fora o México e a Rússia, que eram grandes importadores, Dubai diminuiu numa quantidade bastante expressiva. Por quê? Porque diminuiu o turismo, tudo por conta da pandemia. Mas o Brasil conseguiu compensar com aumentos na China e outros países dali da Ásia, mesmo com Vietnã, Singapura e Coreia do Sul. E isso acabou compensando a eventual diminuição desses países do eixo da Árabe, especialmente do Emirado dos Árabes e Arábia Saudita, e acabou chegando no final com quase 1% de aumento das exportações, o que, na nossa avaliação, é uma grande vitória. E, Santinha, a gente bate nessa tecla e batemos nessa tecla o ano todo, de que a China foi aí quem desenhou todo esse mercado de proteína animal no mercado externo. Inclusive, essas exportações aceleradas também impulsionaram aqui o mercado interno. Mas a gente sabe que, para o ano que vem, a China já vem trabalhando numa recomposição dos plantéis. A gente tem analistas do Rabobank trazendo informações de que, no ano que vem, as importações de carne suína feitas pela China, isso de todos os países que são parceiros comerciais da China, não só do Brasil, essas importações devem cair em até 30%. De que forma que o Brasil vai se planejar, então, para remanejar esses volumes que eram, portanto, embarcados para a China? Quais são as estratégias? Quais são os países que a gente pode ampliar os mercados? Ou quais são os mercados que a gente pode abrir? Bem, o Brasil não comunga totalmente dessa ideia, não que o Rabobank esteja errado. É, de fato, a China está começando a diminuir, mas ainda as previsões do USDA e do próprio Rabobank para o ano que vem é uma produção de 42 milhões de toneladas. O Brasil vai continuar a exportar, provavelmente, para a Ásia os mesmos volumes. A China, ela está voltando o seu rebanho, mas é o rebanho de matrizes, e ainda falta 15% para ser recuperado. Depois que você recuperar o rebanho integralmente, você precisa de quase um ano, um ano e meio para transformar isso em carne. Então, são várias as situações que vão influenciar esse panorama. Além disso, a China continua crescendo na casa de 6,5% ao ano, de agora para adiante. Ou seja, se a gente usar o mesmo nível de crescimento, quando a China atingir os 54 milhões de toneladas, ela vai precisar de 57. Mas, por outro lado, o Conselho de Estado da China decidiu que a China vai ser autossuficiente em 95% da sua produção de carne suína. Esses 5% já bastam para ser o dobro do que era importado antes de 2018. E mesmo usando essa projeção do Rabobank, de que, olha, se a China vai diminuir até 30% as suas importações, ela importava, antes da crise da peste suína africana, algo em torno de 1,3 milhão e 500 mil toneladas de carne suína. Agora, esse ano, ela vai importar perto de 6 milhões. Ou seja, mesmo que diminua 20% a 30%, vai ser o dobro do que a China costumeiramente sempre importava. E aí vamos olhar, analisar também os nossos concorrentes. O próprio USDA e o Rabobank prevêem que o Brasil crescerá 10% das suas exportações de carne suína. A Europa deve crescer, no máximo, 2% e os Estados Unidos 0,3% e o Canadá 0,3%. Ou seja, se tiver diminuição, o que as previsões estão sendo feitas não são do Brasil. Então, a gente acredita que vai ter, sim, mercado ainda na Ásia, pelo menos para 2021 e 2022, mas não obstante isso, estamos trabalhando para abrir o mercado, efetivar o mercado da Índia e abrir o mercado do Canadá, tendo alternativas para a gente poder vender mais carne suína para mais destinos. E, Santin, a respeito agora aqui do mercado interno, essas exportações tão aquecidas, principalmente para a carne suína, já que a carne de frango a gente vai ficar aí com um volume mais ou menos parecido com o que foi no ano passado. De que forma isso impactou aqui para a gente no mercado interno? Como que isso mudou um pouco essa dinâmica? Bem, essa foi uma ação que a própria BPA conversou com as indústrias e, lá no começo da pandemia, o Conselho da BPA tomou uma decisão. Cuidar dos colaboradores e não deixar faltar comida na mesa dos brasileiros. Veja que, no caso de carne de frango, aumentou em 6% a disponibilidade de carne na mesa dos brasileiros. No caso da proteína ovo, aumentou 9%. E, no caso da proteína suína, que teve uma exportação quase 40% maior, mesmo assim, o Brasil deixou 0,5% a mais de disponibilidade no mercado interno. Ou seja, não faltou nenhum quilo de carne para o brasileiro. A gente colocou mais carne de frango à disposição e quase a mesma quantidade, 0,5% a mais de carne suína. Então, o mercado interno sofreu oscilações por conta dos preços dos insumos. Quando você vai olhar pelo lado do consumidor, a oferta manteve-se no mesmo nível, no caso da suína, e maior no caso de frango. Mas os preços tiveram que refletir o aumento de insumos que aconteceram, especialmente na segunda metade do ano de 2020. E aí, a gente falando, então, portanto, desse mercado interno, do mercado externo, como que a gente pode esperar que vá ser o ano de 2021? A gente tem aí um horizonte de que o auxílio emergencial deva ser suspenso. A gente sabe que alimento não é algo facultativo, que todo ser humano precisa comer. Mas como que deve ficar essa situação aqui para o mercado interno, já que a gente já falou a respeito das exportações, que deve continuar exportando para a China e prospectando outros mercados? Bem, nós vamos seguir aumentando as nossas exportações. Eu acho que em frango a gente deve crescer de 3% a 5%. Em suíno também deve crescer quase 10%. Isso são previsões não só da BPA, do USDA. Mas no mercado interno, a gente vai continuar a ofertar. E entende que, apesar de sair o auxílio emergencial, a gente já teve uma amostra disso quando o auxílio emergencial caiu de R$ 600 para R$ 300 e não houve nenhuma diminuição do consumo das pessoas dentro do Brasil. A gente espera que agora essa transição da retirada do auxílio emergencial seja substituída pelo crescimento econômico. Todas as previsões falam que o Brasil crescerá entre 2,5% e 3,5%, alguns até falando em 4%. Esse retorno de atividades depois da chegada da vacina, a gente espera que vá conseguir substituir a parte da economia que estava sendo, digamos assim, suprida pelo auxílio emergencial. Você bem colocou, alimento é essencial. As pessoas vão procurar alternativas e durante a pandemia elas já encontraram algumas alternativas de substituição. E a gente entende que com o retorno da economia eles devem manter o consumo nos mesmos níveis que teve até aqui. Voltando um pouquinho a falar das exportações, como você bem disse, a China ainda deve seguir importando ainda alguns volumes de carne suína e também tem essa prospecção de outros mercados. Esse desenho que se mostra no horizonte para o ano que vem, ele casa com a perspectiva de aumento nas exportações para a carne suína entre 4,9% e 10%, que é o que a BPA projeta para o ano que vem? Sim. Você veja que é exatamente aquilo que as próprias consultorias, o Rabobank e o SDA projetam. O Brasil vai ser quem vai ser chamado para aumentar a sua exportação. Não serão os 40% que se aumentou. Ou seja, a gente saiu de 750 mil toneladas para quebrar a barreira do 1 milhão de toneladas exportadas. E deve chegar agora, em 2021, provavelmente 1 milhão e 100, 1 milhão e cento e pouco. Isso vai ser uma coisa dentro de uma atividade sustentável. A gente entende que a China continua a comprar volumes bastante interessantes de carne mesmo em 2021. E aí a gente está trabalhando em novos mercados. Mas além disso, Vietnã, como falamos, Singapura, Coreia do Sul, esses mercados também estão demandantes. E a gente acha que vai ter um equilíbrio, por isso estamos prevendo esse crescimento de até 10% nas exportações de carne suína para 2021. No caso da carne de frango, a gente também tem uma perspectiva de crescimento na produção e também de um leve crescimento na exportação, mas menos vertiginoso como o da carne suína. A projeção de exportação é entre 0,5% a 3,6% para a carne de frango. Quais são os planos para essa proteína, Santinho? Bem, nós gostaríamos de ter o retorno do mercado do México, porque só a abertura de novas cotas para o México já seriam muito interessantes. A retomada das exportações para algumas plantas suspensas para a Europa e a abertura de novos mercados, e a gente tem trabalhado nisso. E o próprio crescimento, quando a gente olha novamente com relação, como fizemos com o suíno, a perspectiva dos nossos concorrentes é de crescimentos menores do que o Brasil. Então, a gente acha que vai ter condição, sim, o mundo inteiro voltará a crescer na economia na casa de 2,5% e 3%, e esse é um crescimento consistente e sustentável. Esperamos, então, manter esse crescimento para a carne de frango, podendo até superar um pouquinho isso, porque, lógico, o Brasil é o maior exportador de carne de aves do mundo. Mas há uma outra variável, Letícia, que a gente tem que considerar. Infelizmente, para vários países, está hoje ocorrendo uma peste de influência viária em várias produções. Isso já aconteceu no Japão, foram vários, mais de 1 milhão e 800 mil aves abatidas, está na Europa, está em vários países do mundo. Então, isso pode, inclusive, por esse viés, ter que o Brasil ser chamado a exportar um pouco mais do que a gente prevê, exatamente porque os plantéis daqueles países que são produtores ou exportadores, podem ser afetados pela influência viária, conforme a gente está vendo agora no início do inverno. Certo, Santinho. Eu agradeço a sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas, você que esteve aqui com a gente o ano todo. Também o Turra, queria estender esse agradecimento a ele, que também esteve conosco aqui no Notícias Agrícolas, o Luiz Rua. Enfim, a toda a equipe da ABPA, que sempre está disposta a trazer informações de qualidade, informações com dados, com peso para os nossos telespectadores. Obrigado, Letícia. Obrigado a toda a equipe do Notícias Agrícolas. Nós estamos muito felizes de ter a parceria de vocês para nos ajudar, acima de tudo, a levar informação para os nossos produtores e aqueles outros espectadores, internautas que gostam de acompanhar o agronegócio brasileiro. Gostaria de desejar a todos boas festas, que continuem a se cuidar e que Deus proteja todas as famílias para que a gente possa começar a ter um 2021 melhor, com vacina, com saúde e, acima de tudo, podendo trabalhar para produzir riqueza para o nosso país. Amém. Estivemos aqui, portanto, com o Ricardo Santin, que é presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA, trazendo uma retrospectiva do que foi o ano para o mercado, tanto da carne de frango quanto para a carne suína. É indiscutível que a China foi o grande controlador desse mercado de proteína animal mundial, já que a China já era previsto de que, nesse ano de 2020, a China sofreria as consequências mais pesadas por causa da crise da peste suína africana, que começou lá em meados de 2018. De acordo com o Santin, esse ano, a produção de carne suína da China caiu para 38 milhões de toneladas. Antes da crise da peste suína africana, a produção de carne suína era de 54 milhões de toneladas. Portanto, aí ficou um gap muito grande de proteína animal, que não conseguiu ser suprido nem pelo Brasil, nem por todos os outros países que exportam a carne suína para a China. Então, o chinês começou a comer outras proteínas, como a carne bovina e também a carne de frango. Começou a diversificar um pouco mais o seu consumo e o Brasil se deu bem também com essas proteínas. No caso da carne de frango, os volumes exportados esse ano, eles cresceram pouco, cresceram até 0,5%, mas segundo o Ricardo Santin, foi uma questão de compensação. A China levando maiores volumes e a China e outros países também da Ásia que também foram afetados pela peste suína africana e houve a diminuição da compra por parte de países que são tradicionalmente parceiros comerciais do Brasil, que são os países do Oriente Médio, que tem como carro-chefe principal o turismo, que parou durante essa pandemia. O crescimento já para a exportação de carne suína foi vertiginoso, foi de quase 40%, para ser mais precisa de 37%, a China levando praticamente a metade dos embarques brasileiros. Então, a China aí sendo um parceiro comercial muito importante do Brasil, mas com um ponto de atenção que agora a China passou a tecnificar muito mais a sua produção de carne suína, com mais biosseguridade e pretende ser 95% autossuficiente na produção de carne suína. Mas, de acordo com o Ricardo Santin, essa autossuficiência não deve ainda acontecer no ano de 2021, já que a recomposição de matrizes ainda falta cerca de 15% para recompor totalmente o plantel de matrizes e para que essas matrizes comecem a produzir carne em grande escala ainda leva cerca de um ano a um ano e meio. Portanto, a China ainda vai precisar importar carne suína. Outro ponto de atenção para o ano de 2021 é a questão da gripe aviária, que vem afetando vários países em destaque, o Japão e também a França. Então, se esse ano a gente exportou volumes muito semelhantes ao do ano passado, pode ser que em 2020, por causa dessa crise, esses países precisem então recorrer às importações e o Brasil, claro, está preparado para isso. Eu encerro por aqui, desejo a todos vocês boas festas, junto da família, mas sem aglomeração e espero vocês no ano de 2021 aqui no Notícias Agrícolas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí